Bebeu Gomes! Todo mundo cantando comigo, quero ouvir! A dor de bater no bachê Tudo pode acontecer A dor de bater no bachê Quem é o homem meu Tem a ver com o mar, com o ar solar É o amor que me entendei Vou sair, leve com o ar E agradar minha cerveja Se ela me chamar Quem me ensina Eu vou, 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 vou Um pé de emoja Todo até o mar A noite vai ter o machê A noite vai ter o machê Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Olha lá Quem eu amo vem me ver Vou me preparar Um banho de lá Pronto pra ver você Vou amar demais Quero estar em paz Entre nós só pede Deus Se ela me chamar E quiser me ajudar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Segue-se eu já Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Que eu amo vem me ver A noite vai ter lua cheia Olha lá Que tudo pode acontecer Todo mundo na palma comigo Que tudo pode acontecer Sou, mostra boa Che go! Que tudo pode acontecer Ai, papá Eu só quero lembrar Me好 te metresi de ver release pa Ai, papá E eu só quero lembrar Deus usado na vida do amor Comigo, galera!